Agora você confere que autoridades, amigos e familiares se reuniram na missa de sétimo dia de Ronaldo Caiado Filho, que aconteceu na noite de sábado na Catedral Metropolitana de Goiânia. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom João Justino. Como homenagem ao filho, o governador Ronaldo Caiado leu o texto, abre aspas, A morte não é nada, fecha aspas, de Santo Agostinho. E finalizou afirmando que dará continuidade ao seu trabalho para orgulhar o filho. Ronaldo Ramos Caiado Filho foi encontrado morto no dia 3 de julho na fazenda da família no município de Nova Crixás.